Proteja as bombas Finalmente, véi Nem acredito Fogo! Oi Senta aqui, senta aqui, bora assistir Fala aí meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Tamo aqui no Rainbow Six, mas o vídeo não é esse, esse aqui é só a intro, tá, pra vocês Tem umas outras partidas já gravadas há muito tempo aí, que tá guardado aqui, que eu tenho jeito de ter E eu vou botar esse aqui no começo, pra vocês aí Tô aqui no começo, pra pedir pra você deixar os likeão aí Se inscrever, se for novo, e compartilhar com seu amigo Vai me ajudar na divulgação desse vídeo, beleza? Ah, tu viu, tu viu, tu viu? Vi, vi, caralho Eu pedi pra todo mundo deixar o like, ninguém deixou ainda Porra, tem que deixar o like, né, velho É isso aí Ficou complicado, a área da bomba foi contra a medida Porra, nossa Aqui é a bíblia Oh, eu cliquei, mano Por que que não foi? Ah, joga com lixo Jogo lixo Tem um blitz aqui, tem um blitz aqui, ferrou, ferrou Que susto aí, eu achei que você quer o blitz Embaixo aqui, ó Errou, 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 errou Morreu como, pô? Calma aí, pô, tô aqui, cadê você? Matou o blitz? Matei Nossa, tava correndo aqui, que nem maluco Eu vi Tomou na boca Tem cara aqui? Que é isso, mano? Pneu o cara que nem Montanha aqui, Hugo, vem comigo, vem comigo, vem comigo nele Vem, Hugo, viu, viu Vai, 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 o moranelho Moranelho, moranelho Tem um cara bem aí, ó Bota a cabecinha, bota a cabecinha lá Opa, opa Opa Ai Deixa o cara aqui em choque, ó Morri Putz Quem tomou um choque foi eu Meu Deus, mano Agora, vem, agora, vem Olha lá, olha lá Morri Putz Eu acho que é holograma Como é que vem, como é que vem, como é que vem Operador chato do cão, velho Desceu o sapão, desceu o sapão Certeza? Eu escutei um barulho de alguém caindo Aí, ó Eu mesmo Qual é? Meu Deus do céu Mano Que parra foi essa que aconteceu, velho Olá, Marilene Meu Deus do céu Vou ligar pros carinha, mano Manda bala, manda bala, filho Voltou a ser quatro A C4 voltou, ele jogou a C4 e vim, mano Mano, eu vi daqui, cara Tem um drone aqui, velho O cara tá dronando na cara Vamos lá, mano O defuso tá aqui, Hugo O defuso tá aqui, Hugo Tá embaixo, tá embaixo Tá embaixo de você Esquece esse drone Vamos lá, mano Ah, velho Ah, mano Oh, sei Ih Um agente aliado restante Caiu Ih, só ele É, ele tá aí paradão Ah, lá, 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 lá Lá vai, lá vai, lá vem Vem caveira, vem caveira Tá bem aqui caveira Vem caveira Ô, misera Ah, agora ele se mexeu lá Não, ele tá se mexendo toda hora Uma bomba deve ser localizada e desativada. Vai abaixar e levantar de novo. Cadê? Vai. Vai, ser agilizado aí, meu parceiro. Ele tá abaixando e levantando o lugar. Ele tá igual o que tava antes. Aqui. Deve que ele é morto e vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto, vivo, morto, vivo. Ah, sei lá. Nossa, o Sledge não tem mais SMG. Não, retiraram. Amei, amei. Eu não era bom com aquele troço mesmo. Eu também não. O cara ficou me xingando que eu pego ele só com a pistola porque retiraram. Só tem três lá agora, se carregar. É, só tem três. Zoa não, hein, o perder pra três é vergonha. A mulher do que abre... Nossa, velho, olha isso. Nossa, o Glass tá lá, mano. O Glass tá lá dançando de novo. Que é mesmo, cara? Que time pateta, mano. O cara tá lá de novo de... Meu amigo. Olha isso, velho. O cara ficou uma parada. Perdemos pra três, Hugo. Aí, ó. Desencorro ali. É isso aí, ó. Tá vendo? Aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás. Só vem, só vem isso aí. Aê. Vai, o Gola, vai, o Gola. Vai que eu vou por aqui. Vai que eu vou por aqui. Eu tô lendo bom, Hugo. Tem, 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 tem. Vem cá. Sapeca, 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 sapeca. Vambora. Aqui, o Gola, vou abrir e tu entra. Vou abrir e tu entra. Vem que tem, vem que tem. Vai, vai. Fura ele. Já foi, já foi, já foi. Vambora, Jesus abençoe. Vem que eu tomo. Porra, cai. Caraca, o maluco já pulei toda a dozada no cara aqui. Ai, a mírda foi mal, a mírda. Ai, que delícia. A mira aqui não é tão boa, não, parceiro. Ai, o cara com aquilo, igual o Gote, mano. Nossa, eu tô tão perdido. Amarretador. Bora, o Gola. Não tem nenhum glass parado aqui não, né? Acho que não. Oh, mano, o cara tá olhando a arma, velho. Que doido. Aí, tava no drone. Não, o cara tava no drone, mas parecia que tava olhando a arma. A arma dele tava na mão. Oi, já ia perguntar, tem essa animação agora? Um, dois, três. Vai, filhão. Valeu, falow. O desativador foi protegido na frente. Ué, ué? 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 O quê? Ué? Hã? Ué? Todo mundo morreu? Peraí, mas todo mundo morreu. O que aconteceu? O quê? Todo mundo morreu? Não, essa daí é nova. Eu nunca vi essa, não. Não, não, não. Caraca, todo mundo morreu. Mano, o que? Mano, todo mundo morreu e a gente perdeu, cara. Como assim, velho? É você? Sobe, sobe. Não sei de nada. Ai, eu vou morrer. Ai, ai, ai. Nossa, que sorte. O cara não cozinhou, não, mano. Ih, tá todo mundo patinando pra mim. Eu não vou cair, não, né? Nossa, o cara se mata. O que aconteceu? Esse jogo tá muito lagado, velho. Não é possível, velho. Porra, por isso, hein? A perna do Slash tava bugada. Esse jogo tá muito bugado, velho. Na faca, na faca. Tem que ser na faca, ô. Tem que ser na faca, ô. Ai, a Claymore. Ele tá aqui, 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 não. Opa! Vai dar biriba. Foi mesmo, velho. Foi mesmo. Olha a biriba, olha. Toma. Caraca, agora fica uns aviões aqui, mano. Tu já viu isso aqui? Um avião. Ali, ó. Lá fora, lá fora, lá. Antigamente tinha esses aviões ali, não. Eu não lembro, velho. Mas acho que sempre teve, viu? Mano, é uma área muito, muito aberta pra lá, sim, velho. Antigamente tinha nada ali, não. Já tô vendo a lenda, meus comentários, xinga. Se foi, eu já tinha esse, mano. Ah, eu duvido. Tinha, galera, esses aviões aqui, velho? Eu acho que não, mano. Também não tem. Olha o pau quebrado, vai aí, tá boa. Meu Deus, eu falei que tinha o cara aqui embaixo. Ai, vai me abençoar. Ai, eu fui abençoado. Ai, vai aí, mano. Recarregando o município. Ele quer que eu defuse. Ele vai me matar. Ele vai me matar. Defusei, defusei, vai. Ele vai me matar, hein, cara. Ele vai me matar. Vai ver. Vou ver, vou ver, vou ver. A princípio não, a princípio não. A princípio sim, agora. Ele vai me matar, velho. Não vai dar, não. Ah, que merda, velho. Não, tá cheio de lésio. Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui na frente, tá aqui na frente. Ai, meu Deus. Nossa, que burro, velho. Eu achei que você tá falando, tipo, logo na frente, velho. E aí, você tá agora? Caveira? Ó, caveira. Mata o meu, meu Deus. Caveira não derrubou, não, velho. A caveira... O que a caveira vai fazer, velho? Não sei. Mano. Lá em cima de novo? Eu não duvido nada, não. Não tem certeza. O povo vai entrar nessa daí também. Os inimigos localizaram a bomba. Preparado a combater. Se vir, eu tô preparado aqui, fi. Também. Aqui, ó. Já vou abençoar ela. Tá vindo, tá vindo. Ah, tá vindo. Falei... Falei que ela é vingue. Nossa, o cara tomou muito tiro. Não morreu, velho. Peguei, peguei esse bunk miserável. Boa, não. Boa. Tem mais um... Slade aqui, foi. Essa é um inimigo. Entrou lá no bome já. Gente. Caraca, que susto, mano. Tu viu, bitch? Não, tem um cara aqui, ó. O que que deu? Ele deu de cara na parede, mano. Vamos ver. Liga, liga. Amarese, vai defusar. A perna amarese. Errou. Errou. O cara tá defusando alto. Olha o cara onde ele que tá marcando defuser, velho. Que pilantra, mano. Olha isso. Cheguei, mano. Socorro, mano. O cara vem de cara comigo aqui. Vem o gola, vem o gola, vem o gola aqui. Aqui atrás. Vem que tem. Já foi, já foi. Já foi mais um, já foi mais um. Vambora. Cadê? Botou o bocão e tomou, bitch. Tô com a bíblia na mão aqui. É aqui, porra. A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. Ah, nem estudando. Eu tô vendo o seu cara. Interessante. O desativador não está mais sob sua guarda. Sai lá na porta, não. Lá na porta. Maturi, ó. Uhul. Chapuleta 12 no cara. Patatinha frita. Um, dois, três. Não, a voz não. O multiplicado não tá saindo do jogo, não. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo. Patatinha frita. Um, dois, três. Esse perro é muito grande, tu madre. Que te está pasando, monos refugiaos? Olha, que pasa, manito? Todo está certo? O perro é muito grande, tu madre. Te oito a matar. O que foi isso, velho? O que foi isso, velho? O desativador não está mais sob sua guarda. Espera um aliado. Manito, amigo. Amigo, manito. Amigo, amigo. Amigo. Não. Não passa nada. Não passa nada. E agora, e agora, manito? E agora? Que passa? Que passa, manito? Vem cá, manito. Vem. Vem. Cadê os caras lá? É o doadinho aqui, ó. É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Vem. 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 Vou quebrar os arames desses aqui, ó. Quebra os arames desses aqui, ó. Vem. Já pula aí, não. Queima o gola. Queima o gola. Vambora. Caramba, que como que é moço, velho? Vambora. Que houve, mano? Que... Que merda, mano.